Franco, Franco, Cissa e Kelly, cá de Brasil, pra Sassari, de Sinopi, pra Sassari, Brasil, pra Sardegna? Si, duas brasileiras, si, cantando tantos alegores pra te, feliz cumpleaños Franco de Montes, saluti, bendiciones de Dio, tranquilidade, que tu lo mereces tutti, 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 tutti. Andiamo a cantar, io e Kelly, va bene? Ascolta Franco, ascolta, si. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pro Franco, para o Franco, para o Franco, parabéns pro Franco, parabéns pro Franco. Parabéns pro seu aniversário. Parabéns pro Franco, parabéns pro Franco, parabéns pro seu aniversário.